O grupo Zenit, formado por quatro rapazes de cabelos compridos, bem ao estilo, anos 70, está arrastando multidões nos shows que fazem na região. O público do grupo cada vez aumenta mais. No primeiro show em Mogi, foram dez, no segundo, vinte, e no terceiro, trinta mil jovens que sabiam de cor as letras do Zenit. O sucesso de público nos shows do grupo Zenit aqui na região não veio por acaso. Apesar da falta de dinheiro, o pessoal dá duro todos os dias aqui neste estúdio improvisado, a sala da casa de um deles. E mesmo com os recursos muito precários, a principal preocupação do grupo é com produção de música elaborada, com rock de qualidade. Desafia, rasga nosso peito, liberdade, onde está? Doce mãe, doce que está? Do teu filho, onde está? Doce mãe, doce que está? Liberdade, onde andará? Para o Zenit, o roqueiro é como o artesão. Cada música leva a marca única do artista. Aversos à produção em série e ao apelo comercial fácil, os quatro garotos apostam na recuperação histórica do rock dos anos 70, de técnica e requinte. E eu acho que o nosso som tem a ver com isso, porque a gente faz uma questão de trabalho, né? De letras e instrumentação e um rock mais de raça, com solos, em shows nossos. A gente procura mais ou menos a tendência dos anos 70. Porque o pessoal parece que está meio cansado do comercialismo demais, do rock pastel que a gente chama, né? As voltas com a procura de patrocínio para a gravação do primeiro disco, o grupo carrega a tradição do rock de olho nos anos 90. E agora nós conseguimos, através de uma gravadora de São Paulo, uma gravadora de patrimônio nacional, um espaço. Mas nós vamos ter que entrar com os custos de produção. E nós estamos tentando negociar essa fita que já está gravada, pagar o preço disso que não foi pago e entregar na mão de uma gravadora. O que vocês acreditam nesse sucesso de público que vocês estão tendo aí na região? Olha, eu não sei. A gente costuma dizer que o grupo é, como eu já falei para você, é o único santo da casa que faz milagre. Velhos, crianças adoram a imagem do grupo, né? E é uma imagem de roqueiro, que passou de ser, então, de marginal para uma imagem boa, uma imagem mais de energia. Saura de gritos, do ar e calor, todo mundo dando calma, heróis encantinhos, todo mundo, são todos iguais, sem só energia, não amaneçam, vamos lá! Os destes dez me chamam para o ar, Oh, 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 oh Nesse instante o seu tempo vai O ponto é a Matteira, são só ele Oh, 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 oh Birante está! Olha lindamente Vou tudo tudo